O show de Luan Santana e a abertura do rodeio de hoje da Expo Agro foram cancelados devido a forte chuva. Os ventos causaram danos à cobertura dos camarotes. Segundo a organização de eventos, a programação segue normal a partir de amanhã. Tivemos uma chuva forte com o vento à tarde, que estragou algumas coisas. Evidentemente, continuou chovendo e óbvio que não dá para fazer rodeio. Tem muita poça d'água na arena e estragou umas colunas do camarote. Coisa à toa, entendeu? Mas, infelizmente, não dá para fazer o show hoje. Deixar bem claro, foi adiado o Luan Santana hoje, sem maior sobressalto. Graças a Deus, deu tudo certo. O estrago poderia ser bem grande e tudo assim... estragou. Infelizmente, é uma coisa que acontece muito o evento, o que a gente chama de no show. Isso é muito famoso. A organização da festa confirmou que o show de Luan Santana será realizado às duas horas da tarde do próximo domingo, dia 15 de julho.